do riso, ela volta no final do século XVIII, começo do século XIX, quando tem começo a cultura de massa. Então, o teatro, o Valdeville, era feito em esquetes, não era uma peça completa, mas eram esquetes. Então, tinha música, tinha o mágico e tinha esquetes cômicos. Isso era extremamente popular. Havia uma massa de trabalhadores nas principais cidades, nas cidades maiores, que precisavam de entretenimento nas horas de folga. Então, começou a ter a produção, a apresentação desses espetáculos de Valdeville. A ideia do Valdeville é ir de vila em vila. Então, é um espetáculo itinerante, que depois passou a seguir a linha do trem. A trupe ia de trem, parando de cidade a cidade, apresentando o seu show. Isso vai também impactar na imprensa. Então, a caricatura, o cartoon e depois as histórias em quadrinhos vão ser cômicas. Se a gente pegar o Toffer, que foi um dos pioneiros das histórias em quadrinhos, lá por volta de 1825, na Suíça, ele fazia quadrinhos humorísticos. Ele falava da própria classe social dele. E ele mostrava, com humor, todos aqueles trejeitos. Molière, autor teatral, renomado até hoje, ele fazia isso. Ele criava uma situação, várias situações humorísticas, personagens como o Avarento, para criticar e para também divertir. E aí a gente tem, em 1900 e pouco, logo no comecinho do século XX, Freud vai da psicanálise tratando do humor. E aí ele vai falar muito do humor judaico, que era de ascendência judaica. E ele vai mostrar na sua teoria a relação entre o humor e o sonho. E ele vai dizer que o riso vai fazer com que as pessoas transbordem a sua energia psíquica, descarreguem essa energia psíquica. Então, o riso é bom para o Freud por causa disso. Depois a gente se sente revigorado. E uma coisa interessante, o humor judaico é muito crítico em relação aos judeus. E se a gente for ver os grandes cômicos judeus, o Mel Brooks, o Woody Allen, eles fazem uma crítica à tradição judaica. Muitos cômicos fazem isso, os judeus, porque é uma tradição deles, tira sarro de si mesmo. Quando eles estão fazendo isso, eles estão na contramão do preconceito, do estereótipo. E estão autorizados porque eles são judeus. Então, ele falando de si mesmo, não seria preconceituoso, não seria. E o Freud vai, então, mostrar como o riso vai ser importante para as pessoas tirarem um peso, o que ele chamava de economia psíquica. Então, elas vão, a partir do riso, colocar para fora, se aliviar. E, a partir daí, elas vão estar mais... Como eu não vou dizer, mais leves. Não usa essa palavra, obviamente, mas a ideia é essa. Que o riso vai... Eu entendi a questão de rir e transbordar a sua energia psíquica. Então, eu devo ter muita energia psíquica, porque eu sou uma pessoa que estou rindo o tempo todo. Ao contrário, você não tem menos, porque você não fica acumulando energia psíquica. Ah, entendi. Eu estou gastando. Eu sou um gastador. Exato. E o Freud era a favor disso, né? De a gente jogar para fora essa energia psíquica. Esse foi o Takes do Nopek. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E até a próxima. Vamos lá.